Meus amigos, no vídeo de hoje iremos trazer atualizações sobre Bruno Rodrigues e aparentemente o destino do atleta realmente não deve ser o Esporte Clube Bahia. O Esporte soltou ontem a informação de que a contratação estava encaminhada por parte do Bahia, mas Samuel Venance disse que não era bem assim. E a gente vai trazer aqui a fala do empresário do atleta em contato com o Jorge Nicola, que foi procurar saber também da situação. A gente vai falar também sobre Guilherme Benintani, o fim da sua gestão, o começo da gestão de Emerson Ferretti, declaração dele de uma maneira exclusiva para a gente lá na Arena Fontenova e muito mais. Vamos que vamos para mais um conteúdo aqui no canal. Chama, rapaz! Fala na ação do Tricolor, ligada no Sou Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área. Estou aqui para começar mais um vídeo, dessa vez mais um Plantão Tricolor, com as últimas informações do Esquadrão de Aço para você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo três conteúdos por dia aqui no canal. E claro, compartilha com geral para dar aquela moral muito importante para a gente. Primeiro destaque que está na sua tela, declaração de Vitor Ferraz nesse último dia de mandato. Ontem, ele falou o seguinte, foram seis anos de bastante trabalho com muitas entregas. E botou em tópicos, de 14 mil para 50 mil sócios, lançando planos populares como bermuda camiseta e baiana baça, camisa gratuita para sócios, marca própria de uniformes, loja própria e central de atendimento aos sócios na Fontenova, construção do museu e valorização da nossa história, reforma e entrega do setembro de março, do programa de dignidade aos ídolos, criação do núcleo de ações afirmativas e as diversas campanhas que colocaram o Bahia como referência mundial, campeonato do Nordeste de 2021, tricampeonato baiano 2019, 2018, 2020, constituição da SAF e contrato com o Grupo City, maior referência mundial em plataformas multiclubes, quitação integral das dívidas do clube. É claro que tivemos também frustrações e derrotas doloridas. Enfrentamos o difícil período da pandemia com uma grande e inesperada perda de receitas que impactou demais na regularidade da nossa gestão, culminando inclusive no rebaixamento em 2021 que nos deixou uma cicatriz eterna. Mas, mesmo com tantas dificuldades, continuamos trabalhando e dentro do campo devolvemos o Bahia para o lugar que merecia. Ao final, entre erros e acertos, o sentimento de dever cumprido, muito orgulho e gratidão e a certeza de que muitas glórias estão por vir em um futuro não tão distante. O tempo cuidará de mostrar o tamanho do que está sendo construído agora. Meu muito obrigado à minha família pela paciência, compreensão pela ausência física e mental em momentos importantes e por ser o meu pilar quando achava que não teria força para continuar. E, claro, meu muito obrigado a Guilherme Belentani, meu parceiro e principal expoente nesse desafio. Muito orgulho de ter aprendido tanto com você e, principalmente, da amizade que construímos. Sigamos para os desafios que a vida nos reserva. Foi isso que disse aí Vitor Ferraz. E a gente teve a oportunidade de conversar com o Guilherme Belentani lá na Arena Fontenova depois da solenidade que acabou coroando Emerson Ferretti como novo presidente do Bahia. Olha o que ele falou. Estamos aqui com o Guilherme Belentani, agora ex-presidente do Bahia. Como é que é viver esse momento depois de seis anos difíceis? Falou bastante dessa semana, claro, mas faz aí essa avaliação desse evento de hoje. Agora, ex-presidente Guilherme Belentani. Eu acho que é uma sensação de dever cumprido. Eu acho que vou... Para a minha vida é algo indescritível. A experiência que eu tive, eu só tenho a agradecer pela oportunidade de ter sido presidente do Bahia por seis anos. De poder, ao longo desses seis anos, fazer o meu melhor. Entregar um clube mais conectado com a sua torcida. Um clube mais forte dentro e fora de campo. E um clube que mostrou o poder que tem. E também de poder plantar sementes do futuro. O que a gente espera da SAF, do que a gente aprovou e do que a gente construiu. É que seja um clube capaz de entregar ao seu torcedor um sonho de um tamanho que a gente sozinho não podia realizar. Guilherme, a gente chegou a perguntar para a Vitor também, porque é uma curiosidade. Quando termina um ciclo, a gente fica perguntando o que será do dia de amanhã. Qual vai ser o que você planejou para o dia de amanhã, não sendo mais presidente do Bahia? Amanhã eu tenho uma agenda lotada já. Eu achei que eu ia descansar, mas uma agenda lotada. Eu vou deixar para descansar entre Natal e Ano Novo. Amanhã eu tenho uma agenda lotada de trabalho. Eu acho que eu estou há 11 anos, na verdade, cinco de prefeitura e seis de Bahia. Eu estou há 11 anos fora da minha atividade, que é o meu DNA, que é a vida empresarial. E eu estou muito focado nisso a partir de agora. Eu perguntei a Vitor também, mas se precisar, por exemplo, ir em um futuro próximo, um cargo no Bahia Safa, como é que você se projeta para o futuro em relação ao futebol? Eu estou em outro projeto, estou pensando em outras coisas. Eu tenho muita necessidade de sair do mundo executivo, digamos assim, de estar a serviço de um projeto que não é meu e eu quero voltar para os meus projetos. Então eu estou desenvolvendo alguns planos de investimento empresarial que vão tomar bastante meu tempo. Então o Bahia e a Safa, eu vou estar sempre à disposição para ajudar o que é necessário, mas com a distância necessária também para ver o projeto crescer sozinho. Como foi esse último contato com o clube e com o grupo em si, né? Antes de você agora passar desse evento de solenidade para a Emerson e para a Paula, como é que foi o contato com o Grupo City e com o clube, com o Bahia? Muito bom. Eu acho que a gente fez uma conexão ao longo de dois anos, desde que a gente teve a primeira conversa. São 26 meses, na verdade, entre a primeira conversa e agora. Foi tempo suficiente para a gente se conhecer, ganhar confiança, mas entender também que eles precisam seguir com o projeto. Eu vou estar sempre à disposição para o que precisar, apoiar, mas, sobretudo, com um pouco o olhar daquele pai que a filha ou o filho saem de casa e falam assim, pai, eu vou morar sozinho, eu vou fazer universidade, eu vou trabalhar em outro lugar. E o pai fica de longe olhando e falando, qualquer coisa que precisar, eu estou por aqui, mas vai seguir seu caminho, vai seguir sua história. E desses anos todos à frente do Bahia, há alguma coisa que no dia seguinte você vai pensar assim, vou sentir falta disso? Ah, claro. Eu acho que é óbvio que ser presidente por seis anos inclui em você uma rotina, uma forma de viver, uma ocupação e, principalmente, uma conexão com a torcida, que só um insensível não sentiria falta. Mas eu acho que terminou na hora certa, terminou na hora que tanto precisava renovar o clube, quanto eu também estava precisando ir para novos projetos. Você fala muito sobre o legado do ex-presidente agora, mas aqui mesmo, praticamente um ano atrás, tivemos o evento aqui do museu e aquele presságio em relação à SAF, muitas palavras que ainda estavam nas entrelinhas. Você sai com o sentimento de dever cumprido em relação à SAF, em relação ao legado que você projetava para o Bahia? Com certeza. Eu acho que o que a gente tem hoje, a condição que nós temos colocada hoje no Bahia, são poucos os clubes brasileiros que podem ter algo equivalente, de perspectiva de futuro, principalmente. Então, isso eu sei que a gente fez isso num trabalho coletivo enorme, mas a minha responsabilidade foi grande e eu tenho muito orgulho disso. Dando um recado aí para o torcedor do Bahia, que está te assistindo nesse momento, que por seis anos foram um misto de sentimentos e, claro, de palavras. Primeiro, agradecer ao torcedor. O torcedor me deu esse mandato por duas vezes, sempre com a maioria absoluta dos votos, quase 90% nos dois cenários, nos dois momentos das minhas eleições. pedir desculpa pelas expectativas que foram criadas e a gente não conseguiu alcançar, mas, principalmente, agradecer a confiança e dizer que, com todos os acertos e todos os erros, do primeiro ao último dia, eu tive dedicado plenamente ao clube e eu tenho a noção exata, a dimensão exata do que é ter sido o presidente do Bahia, mas, principalmente, que a gente possa, juntos, na arquibancada, eu e cada torcedor, daqui a 10 ou 20 anos, olhar para trás, ver as escolhas que a gente fez e dizer a gente fez parte dessas escolhas, a gente construiu junto essa história e a gente vai ter um clube enorme lá na frente. Está aí, rapaziada, entrevista a Guilherme Benetante, exclusiva para o nosso querido Neto da CBTV e para a gente também, através do nosso querido Vitor Torres. Para fechar, o nosso plantão, tocou de hoje a declaração de Nicola sobre Bruno Rodrigues. Nicola conversou com o empresário da Atleta e revelou o que disse o empresário da Atleta. Bahia vai gastar uma bolada toda por um jogador comum. O Marcos, só uma informação importante da live. Hoje, o GE e outros portais trouxeram a notícia de que Bruno Rodrigues está a caminho do Bahia. Conversei com o Lu Pércio, que é empresário dele, e o Lu Pércio disse que o GE não cravou, mas que não é o Bahia o clube que negocia a compra, que está perto de fechar a compra do Bruno Rodrigues. O clube com o qual o Bruno e o Tom Ben se trocam documentos não é o Bahia. Confesso que fiquei surpreso. Na sexta passada, perguntei se era o Fluminense e ele não descartou, mas também não confirmou. Enfim, aguardemos cenas dos próximos capítulos. Será que pode pintar um Corinthians da vida? Será? Vou tentar apurar essa história. Tá aí, rapaziada. A declaração do empresário de Bruno Rodrigues é que o time não é o Bahia. Ele crava isso, né? Apesar do GE ter dito que a contratação foi encaminhada por parte do Bahia, aparentemente não há acordo entre o Bahia e Bruno Rodrigues. Vamos aguardar o desdobramento dessa e de outras histórias que estão acontecendo de maneira paralela sobre contratações, sobre movimentações do mercado. É isso, gente. Esse foi o nosso plantão Tricolor de hoje. Se gostou, já sabe o que tem que fazer. Clica no gostei, deixa o seu like, se inscreve, ativa o sino e compartilha com geral o que é muito importante para a gente dessa força, dessa moral que é fundamental. E acompanhe todos os dias. A gente tem feito lives, resenhas ao vivo aqui no canal. Ontem a gente fez um bate-papo muito bom com o José Novares. Vou deixar aqui no card se você ainda não teve a oportunidade de assistir. Você pode assistir depois completo. Acelera um pouco ali. São duas horas de bate-papo, mas um bate-papo muito enriquecedor com indicações de atletas, mas também com opiniões sobre os atletas ventilados aqui. Acho que você vai achar bem bacana, vai achar bem legal. Valeu? Tamo junto. Forte abraço, beijão no coração. Eu sou mais Bahia. Eu sou maior do Nordeste. E você?